Meu funcionário saiu, vai para a Justiça do Trabalho, está preocupado em me cobrar, não. A preocupação dele é a seguinte, quem é o contratante? Aciona o contratante. É um negócio chamado segunda demandada. Tem um tema jurídico aí. É, segunda demandada. Segunda demandada. Segunda demandada. Aí ele vai em cima. Aí a segunda demandada é quem são? Eu nunca que faço obra direta é difícil. Eu faço obra sempre. Eu sou subcontratado. Esse é que é o problema. Então nós temos que mudar a maneira de contratar. Exemplo, eu vou ser um administrador de obra. Administrador da parte de instalações. O pessoal não vai ser, eu vou admitir, eu vou treinar, eu vou gerenciar, mas não vou assinar a carteira dele. Eu. Quem vai assinar é o contratante. Esse foi o plano que a gente criou e que eu acho que vai ser o futuro esse. Não é só para a gente não, para os nossos concorrentes e para outras empresas que também trabalham como subempreteiro. E aí Eu. Eu. Eu.